Hoje é dia 24 de março de 2023, apenas uma chuva de ontem, dia 23 de março, já foi o suficiente para provocar a alagação aqui no bairro 6 de agosto, nós estamos na avenida Amadeu Barbosa, uma das principais avenidas, aqui liga a quarta ponte, lá do outro lado você vê no fundo do vídeo lá que está alagado. Ali é a ponte, os carros estão subindo na ponte, aqui como você vê, isso daqui nada mais é do que o asfalto, todo de pastagem, 6 de agosto é um bairro que alaga todos os anos, raramente deixa de alagar, o interessante desse ano foi uma única chuva, geralmente são várias chuvas, vários dias de chuva para provocar alagação. Não, essa não, uma única chuva que foi ontem, começou de madrugada e foi o dia inteiro, a chuva só foi terminada no final da tarde, então o dia inteiro de chuva provocou essa alagação completa. Nós estamos aqui em cima do viaduto, nós estamos em cima do viaduto, esse viaduto aí, está 6 de agosto, o viaduto aparentemente aqui parece pequeno, mas não é, esse viaduto aqui, ele passa, ele passa ônibus né, o ônibus que, de acesso ao bairro 6 de agosto, ao bairro de Canaã, então veja só a alagação.